Queres saber 3 exercícios para o teu treino de pernas? Vê o vídeo! Olá a todos, o meu nome é Alexandre e sou personal trainer na personaltrainers.com.pt e neste vídeo vou-te mostrar 3 exercícios que podes inserir no teu treino de pernas, ok? Vamos passar ao primeiro. Agachamento. Pés afastados à largura dos nossos ombros, ok? E vamos lá embaixo, ok? Com o drilo lá para trás e agacha. Ok? Segundo exercício, lancho. Pés também afastados à largura dos nossos ombros. Damos um passo grande aqui à frente, ok? Estabiliza, o joelho de trás vai cá embaixo, o joelho da frente nunca passa à ponta do nosso pé, ok? E volta. Podemos já alternar, sempre com as duas pernas, ok? Isto. Joga cá. O joelho não passa, ok? E terceiro. Abdução da perna. Aqui. Ok? Isto. Chega aqui, estabiliza, afasta bem. Ok? Trabalhar mais a parte dos nossos aditores. Se quiseres saber mais, passa no nosso site, personaltrainers.com.pt Lá atrás um canal de treino para pernas, ok? Visita e deixa o teu feedback. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.